Existe uma diferença entre você ir correr todo dia, respondendo a tua pergunta, Rô, e você ir treinar todo dia. Exato. Então, se eu sair e correr todo dia, 30 minutos por correr, você está trabalhando o seu condicionamento, você está trabalhando a sua saúde, você está trabalhando o seu sistema cardiorrespiratório, você está trabalhando tudo isso. Mas se você tiver o olhar do treinamento, você não está necessariamente treinando. O treinamento é o processo de escolha e determinação de cargas buscando um objetivo. Então, o treinamento é formado por uma sequência proposital, ordenada, desenhada de treinos. Treino é uma sessão, treinamento é um processo de treinos visando alguma coisa. Então, quando o Rô saia todos os dias correndo 7, 8 quilômetros, como ele mesmo falou, 30 dias seguidos para testar um tênis, o objetivo era testar o tênis, não era correr a São Silvestre, aumentar o volume de treino, ficar mais veloz, não era.